A polícia militar não tem dado trégua para os traficantes que atuam na Grande São Paulo. Nessa ação, o traficante correu e deixou para trás um estojo recheado de drogas. Vamos ver como foi o desfecho final desse caso. É hora de ação. A informação aí, via telefone do motorista da viatura, que o indivíduo da comunidade de Nossa Senhora de Fátima, ele está armado na viela, na viela central, e está na segurança. Ele está armado com duas pistolas. Acabou de chegar para ele esse armamento. E as equipes da primeira companhia estão deslocando para o local para ver se verifica essa situação. É um local aí já conhecido nos meios policiais, pelo tráfico de drogas. Bem como o pessoal que trabalha no tráfico, trabalha armado, que faz a segurança aqui. É uma comunidade que tem essa problemática aí. Bem como nesse local se omizia ladrões de roubo de carga, bastante comum aí na área nossa. Então a gente tem que redobrar a cautela na abordagem, bem como tomar todos os cuidados de segurança. Para fazer lá e pela integridade física dos operacionais. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a cabeça aí. Levanta a cabeça, vira de costa, vira de costa. O que você chama, filho? Você mora na comunidade? Tem B.O. assinado já? Já foi preso? 25. 25? O que respondeu o quê? 71288. Sumário aonde, filho? Lá no... Quanto tempo de corda puxou? Um mês. Um mês? Saiu quanto da cadeia? Saiu no mesmo mês. Está devendo alguma coisa? Está respondendo o B.O. ainda? Os policiais cercam as saídas da comunidade. Vem, vem, vem. Vem, vem. Chegaram nas viaturas, o indivíduo evadil. Graviela, né? Possivelmente o indivíduo que tem cabo armado. A equipe vai fazer a incursão aí pra parte de cima e fechar a outra parte da comunidade aí. Vê se localiza o indivíduo. Aí, gruda que nem pra fazer uma barra aí e arrasca o pé no muro. Tem mais coisa, você acha, Rodrigo? Tem. A princípio aí já tem uma quantidade de droga. A gente vai verificar o local e o caminho que ele fez aí, que pode ter o armamento aí, ó. Dinheiro, droga, né? Aparentemente, qual droga? Você pode observar aqui que é maconha, né? Vamos ver o que tem de droga aqui. Maconha é maconha. Basicamente, maconha. É crack, né? É crack. Crack, maconha. Aqui, provavelmente, é a contabilidade do tráfico. E uma quantidade aí. E uma quantidade de dinheiro. Tá muito tempo no movimento, filho? Quanto tempo tá no movimento? Eu tô dois dias já. E o outro indivíduo que fugiu, tava armado, filho? Não tava, senhor. Não tava armado? Mas ele tava com você, ele tava armado ou não tava? Não tava. Ele era, eu vou mentir, não sei. Ele era um crente, ele tava comprando maconha. Foi na hora que ele falou, nossa, nossa, os caras aí eu já saí correndo. Desde que hora você tá aí? Eu, desde as seis horas. Você mora na comunidade, filho? Você mora onde? Eu moro lá no ***, ali. Você não tem outro B assinado? Não. Quantos anos você tem? Tenho 18, senhor. 18 anos, filho? Você é casado? Sem filho? Só na mão. E aí? Tá fazendo um movimento, não tá difícil de trabalhar? O que que é a situação? Senhor, não vou mentir, não. De um dia pra cá tá difícil, que nem eu falei pra ele. Tava até a... Trabalhando de ajuda, eu não pregui, só que aí não bebeu, mano. Tá no corre então pra levantar a moeda? É. Pra levantar a moeda. Hoje, hoje, perdeu. Não teve esculácio, veio na manha. E assim que funciona. 1 a 0 pra nós hoje, né? 1 a 0 pra nós hoje, né? E cadê o outro? Quem que é o outro, filho? Você mora onde? Não sei. Você mora onde? Eu moro no ***. Que rua no ***? Eu moro com minha mãe, com minha tia. Tem mais BO na sua casa lá, filho? Não tem. Que pode, a gente pode ir lá dar uma olhada. Pode olhar que não vai ter BO lá. Só tem só minha família lá, que é minha família. Meu tio, né? Tia, assim. Tá. Minha mãe. Já deram pano aí? Tem mais algum bagulho na coruja ou não? Não tem, senhor. Tem alguma coisa na coruja ou não? Tem só a moeda e a droga mesmo que é pra vender. Pra levantar a moeda pra sustentar. É isso aí. Policial. Então agora, de suspeito, a réu confessa aí. Sim, sim. Essa é a realidade da nossa juventude. A juventude acha que é o caminho certo também. É droga. E a polícia tá aí pra fazer o trabalho dela, né? Coibir o tráfico, porque o tráfico acaba gerando mortes, acaba gerando outros tipos de ilícitos. Então a polícia militar tá aí pra coibir o tráfico de drogas.